Eu, em São João, esse recado A meu amor primeiro, vai dizer que ela é a razão dos meus pais Eu não posso mais levar meu samba, levar meu samba Eu, em São João, esse recado A meu amor primeiro, vai dizer que ela é a razão dos meus pais Eu não posso mais, eu que pensava que podia descer Mas qual é o que, ao que eu tô com meu sofrer Falou mais alto, meu peito, uma saudade Mas para o carro, não é força de vontade Aquele samba foi pra ver, que me uniu o seu coração Onde eu fiz, vim buscar o meu perdão Vim buscar o meu perdão Vim buscar o meu perdão Perdão, perdão